Olá, pessoal! Minoxidil para barba, funciona? Essa dúvida é muito comum e hoje, como o visual de barba está cada vez mais em moda, é frequente os pacientes quererem tratar a barba, melhorar a barba, preencher alguma falha, né? O que acontece? O minoxidil é uma medicação muito antiga para o tratamento da calvície, para o tratamento da queda de cabelo. O minoxidil é da década de 70 e ele foi desenvolvido inicialmente para tratar a pressão alta, porque ele é um vasodilatador, ele aumenta o diâmetro dos vasos sanguíneos. E viram que quem usava o minoxidil via oral melhorava o cabelo. Depois, como apareceram novos medicamentos para tratar a pressão muito melhor, eles começaram a utilizar o minoxidil na forma tópica para tratar a calvície. Um dos efeitos colaterais do minoxidil tópico é o aparecimento de pelos na face, que é muito mais comum em mulher do que em homem. Aí começaram a usar na barba para melhorar. O que acontece? Existe alguma evidência científica, algum estudo que comprova mesmo que o minoxidil na barba funciona? Sim, existe. Encontrei esse estudo aqui, é um estudo que fez uma análise do minoxidil a 3% na região da barba, para ver se melhorou ou não a quantidade de pelos. Aqui no Brasil, geralmente a gente usa minoxidil 5%, mas nesse estudo foi utilizada uma loção a 3%. Como é que foi feito o estudo? Eles pegaram 48 homens de 20 a 60 anos para participar do estudo. Para participar do estudo, não poderia ter usado nenhum tipo de remédio para crescer cabelo nos últimos 6 meses e não poderia ter problema de calvície. Nesse estudo, metade dos homens, 24, usaram 0,5 ml de minoxidil a 3% na linha da mandíbula e no queixo, duas vezes por dia. E 24, a outra metade do grupo, utilizou um placebo, uma substância química sem efetividade. Então passou algo aqui que não era o minoxidil, passou água aqui, por exemplo. E acompanharam esses homens por 4 meses, por 16 semanas. Como é que eles faziam a avaliação? Eles fizeram a avaliação por fotos e eles mediram 3 cm abaixo, na linha média abaixo do lábio e fizeram uma microscopia para analisar a quantidade de cabelo. O que se observou no final de 16 semanas, após 4 meses usando o minoxidil? Que o grupo que usou o minoxidil tinha 5 vezes quase mais pelos na região do que o grupo que não usou. Apesar do diâmetro do fio ser muito parecido. Então um leve espessamento, um leve engrossamento dos fios, mas aumentou em quase 5 vezes a quantidade de pelo na região. Além disso, eles fizeram também uma avaliação subjetiva, que foi através de fotos, né? E olhavam assim, ah, melhorou e não melhorou. Eles davam notas, né? Notas de 1 a 7 para ver. Então a conclusão do estudo foi que o uso tópico de minoxidil a 3% usando 0,5 ml duas vezes ao dia na linha da mandíbula e no queixo pode aumentar em quase 5 vezes a quantidade de pelo na região e causar um leve engrossamento, né? Mas como que o minoxidil funciona, né? O minoxidil, na verdade, ele é uma substância vasodilatadora que tem a capacidade de estimular a fase de crescimento, a fase anágena do pelo. Então o pelo, ele permanece por mais tempo crescendo. Claro que o minoxidil leva um tempo para funcionar. É necessário usar pelo menos de 4 a 6 meses para o paciente começar a ver diferença. E o melhor resultado, o resultado máximo usando o minoxidil só é observado com um ano e meio de tratamento, né? Então para começar a fazer efeito são 4 meses, 4 a 6 meses e o resultado completo chega após um ano e meio de tratamento. Só funciona onde tem folículo, né? Então se é uma região que não tem barba ou fora de barba, ele não aparece pelo. A outra coisa é que se após 6 meses de uso não apareceu pelo, não adianta continuar passando porque já deu tempo para o medicamento fazer o efeito. Aí a única alternativa seria o transplante de barba. Pode ter efeitos colaterais. Os efeitos colaterais em geral são relacionados à irritação da pele, né? Então o paciente pode ter vermelhidão, coceira, descamação, né? Que eventualmente pode impedir que o paciente continue fazendo o tratamento. Quando o tratamento não funciona e o paciente tem vontade de fazer a cirurgia de transplante de barba, pode ser utilizado. Tanto o couro cabeludo, né? O cabelo do couro cabeludo, quanto alguns folículos de barba de outras regiões. Então é isso. O uso do minoxidil consegue melhorar a barba. Tem que usar duas vezes por dia. O tratamento só funciona enquanto usa. Então se o paciente parar de usar o minoxidil, ele vai perder todo o resultado que ele obteu em até seis meses, né? Então o remédio só funciona enquanto se usa. Não tem como você usar um tempo, a barba melhorar, aí você para de usar e a barba vai continuar. Não, a barba vai diminuir também porque você tirou o estímulo de crescimento do cabelo. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. E se você não está inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo. Um abraço!